E aí galera do youtube, beleza? Aqui que? Fala o João Vocês podem ver que o Action é atualizado por uma versão aí que mudou totalmente o visual dele, né? Mas... O vídeo de hoje não é esse O vídeo... O vídeo de hoje é... PC... É... Montei meu PC Sim, cara, montei meu próprio PC aqui Só que não é PC real Muita gente vai dizer, ui, é clickbait Não é clickbait porque vamos montar o nosso PC virtualmente Eu já testei antes Só que apaguei todos os dados pra gente recomeçar tudo de novo Vocês vão... Eu... Eu manjo essas coisas de hardware e informática Hardware e software Então... Não vai dar nada Não vai... Nada é rápido E a trilha sonora desse jogo é boa, né? Vamos ver se dá certo, hein? E aí... Galera, eu abaixei um pouco o volume da música Pra ver se vocês escutam um pouco mais aqui a minha voz E hoje nós vamos montar nosso próprio PC Galera, já tá aqui o gabinete do PC Só que o que nós vamos fazer? E eu vou trocar o gabinete Sim, eu vou trocar o gabinete Vou trocar o gabinete aqui Se possível Tá aqui Isso aqui é o modo free Vamos escolher nosso gabinete primeiro Primeiro lugar, gabinete Mano, não sei se isso é pra vocês Gostei mais desse daqui Porque tem a marca da PC E tá aqui nosso PC Tem um lugar pra botar o PC Mas eu vou montar meu PC logo aqui Dá pra falar pra vocês? Eu acho que eu vou botar meu PC aqui E botar esse PC aqui O gabinete nós também escolhemos Então É o que vamos fazer agora É o modo free então Vamos primeiro remover essa tampa E em primeiro lugar Vamos instalar a fonte Não É É sim fonte Vou pegar essa fonte aqui Vamos ver se tem uma fonte da Corsair Que fica Da Corsair Da Cule Master Mas eu vou pegar uma da Corsair mesmo É o monstro hein galera O gabinete da MCI Junto com a Cule Master É o monstro aqui Os cabins aqui pra você botar na placa mãe E nos outros componentes Agora sim Primeiramente A placa mãe Né Dá uma travadinha o jogo Mas Tudo bem MCI Vou pegar a MCI Já que o gabinete da MCI Acho que Eu sou mágica Bate Asus Mas não tem Asus aqui Então eu vou pegar a da MCI Vou pegar a MCI Só que vou pegar essas daqui Aí combina tudo, coloca a moeda MCI, gabinete da MCI Da MSI na verdade né, porque eu confundo S com C às vezes, MSI Então, não me xingam, eu confundo S com C às vezes Bem mexinho Pronto Agora vamos colocar algumas partes aqui da planta Bem mexinho Vamos lá Vamos agora pegar nosso processador Vou pegar o i7 aqui A MCI Vou pegar o i7 O i7 é iK Fechamos aqui Pegamos a pasta térmica e vamos pôr no processador Vamos colocar um cooler no processador Vamos ver se tem cooler da MSI na verdade Se não eu vou ocultar o i7 A MEN A MEN Que é a santa D A AM, A MEN Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto